Olá, esse é mais um Pensão do Bem no Ar e o tema de hoje é a campanha da fraternidade. Vamos falar mais precisamente sobre o esgotamento sanitário. Esse ano a campanha da fraternidade ecumênica tem como tema Casa Comum Nossa Responsabilidade. E o lema, se apoia no lema bíblico, é em Amós que diz Quero ver o direito brotar como fonte e correr justiça, qual riacho que não seca? O objetivo principal da iniciativa será chamar a atenção para a questão do saneamento básico no Brasil e sua importância para garantir desenvolvimento, saúde integral e qualidade de vida para todos e todas. No Brasil, o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição e definido por lei como conjunto de serviços, infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água, limpeza urbana, drenagem, manejo de resíduos sólidos e de águas pluviais e o esgotamento sanitário, que nós vamos trabalhar hoje, mais precisamente. O esgotamento sanitário, na verdade, seria o despejo líquido constituído de esgoto, do esgoto doméstico, industrial, água de filtração e a contribuição pluvial parasitária. Vamos tratar hoje, então, nesse segundo programa sobre a campanha da fraternidade de esgotamento sanitário. E nós trouxemos dois convidados super especiais que estão bem em sintonia com o tema. É o professor Rafael Magalhães, que é engenheiro sanitarista, e o Alexandre Costa, que é da Frente de Moradores do Prejudicado do Tucunduba. Eu vou logo levantar uma questão. Bem-vindos primeiro, né, Rafael e Alexandre. Importante. Alexandre já esteve aqui outras vezes conosco. Isso. Então, a questão é a seguinte. Vocês viram a campanha da fraternidade como uma surpresa a esse tema? Estabalhando um tema amplo, que é a casa como nossa responsabilidade, mas dando ênfase ao saneamento básico. Pode começar com o Rafael. Eu achei muito interessante esse tema da fraternidade, da campanha da fraternidade, como sendo especificamente o saneamento. Embora há alguns anos, há alguns anos não, sempre a campanha da fraternidade tem se inserido de acordo com a problemática da sociedade. E o saneamento, seja ele abastecimento de água, o esgotamento sanitário... Esse conjunto que a gente falou. Pois é, a drenagem e os resíduos sólidos, ou seja, o lixo, é algo que está, assim, diretamente envolvido com toda a sociedade. Então, foi uma surpresa boa e, ao mesmo tempo, um desafio muito grande. Não só para as igrejas, mas para toda a sociedade. Até para a amplitude do tema. Exatamente. Eu queria só fazer, na verdade, uma correção. Eu falei bacia do Tucunduba é bacia do Ina, porque eu estou muito ligado... É porque o teu coração está ligado no Tucunduba. É o Tucunduba, que é o rio, que é o bairro da terra afim, mas é a bacia do Malexão. E aproveitando o que dizer... Foi surpresa para você? A surpresa foi o teu equívoco. Mas foi perfeito porque precisamos esclarecer para a sociedade paraense, em especial, a sociedade belenense, de que Belém foi constituída sobre oito bacias hidrográficas do sítio urbano, cuja bacia do Ina é a maior bacia hidrográfica, que, inclusive, já sofreu uma intervenção física de um projeto de macrodenagem. O primeiro, a primeira bacia hidrográfica de Belém a ser tratada em termos macro. Em seguida, a bacia do Tucunduba e, atualmente, a bacia da Estrada Nova. Muito obrigado, Alexandre. Sim, mas... Não, não, eu agradeci pela correção. Vamos lá. E a questão, hoje, assim, ficamos, mais do que surpresos, ficamos felizes, né? Pela igreja, pela, como é que se diz, pela atitude da igreja em tornar, em dar visibilidade para um problema que está debaixo do nariz de todos nós e ninguém quer saber disso, ninguém se sente inseguido nesse contexto, né? Então, veja bem. Bom, é bom esclarecer que este ano, assim como de cinco em cinco anos, a campanha da fraternidade tem um caráter mais ecumênico. Então, não só a igreja católica, mas as igrejas cristãs que estão organizadas ou que estão integradas no conselho latino-americano de igrejas e aqui no CONIC, no Brasil, e aqui no norte, CAIC, que é o Conselho Amazônico de Igrejas Cristãs, estão envolvidas juntas nessa campanha da fraternidade e essa é uma característica, assim, extremamente significativa. Mas, o que eu queria perguntar é qual a importância do esgoto sanitário dentro desse contexto mais amplo de saneamento básico, né? Porque vivemos numa cidade em que, infelizmente, em grande parte da nossa cidade, o esgotamento é a céu aberto. Bem, nós temos uma importância vital, ou seja, uma importância para a vida. Sem o serviço de coleta e tratamento do esgoto, nós temos problemas de saúde, problemas relacionados a doenças, a doenças, seja de origem ou seja de transporte hídrico, né? Então, a gente tem uma importância, em primeiro lugar, relacionada à saúde, porque o saneamento promove a saúde, mas nós temos também uma relação direta com o próprio lema da campanha da fraternidade, que trata do direito. As pessoas têm o direito, as pessoas têm o direito reconhecido, inclusive, pela Organização das Nações Unidas, o direito à vida, o direito ao saneamento, o direito ao acesso à água, não é verdade? Então, as pessoas precisam lutar por esse direito e a campanha da fraternidade, ela vem demonstrar para a sociedade que nós precisamos lutar por esse direito. Então, é um direito social, é um direito humano, é um direito à infraestrutura, enfim, é um direito à vida, porque saúde é vida. É, a campanha da fraternidade, de uma certa maneira, nos obriga a olhar a realidade em que vivemos, né? A luz, evidentemente, a luz da palavra de Deus, a luz da Bíblia e tudo. Olhando para a nossa realidade, Alexandre, você tem toda a experiência da bacia do Umba. Do Umba. Como hoje se encontra essa questão do esgoto sanitário com essa macrodrenagem? Em que sentido essa macrodrenagem ajudou, diríamos assim, a diminuir esse grande problema do esgotamento sanitário? Aos olhos da população leiga, não são técnicos, mas se percebe, padre, que apesar de um investimento da ordem de 312 milhões de dólares, que foi o projeto de macrodrenagem da bacia do Umba, justamente pela falta de manutenção a essa obra, a esse projeto ambicioso, justamente passamos a sofrer as consequências, não pela falta de execução da promoção ao saneamento básico, justamente, ao contrário, o inverso, sofremos justamente pela falta de manutenção. Para o senhor ter uma ideia, o projeto UNA, em 1980 a 2005, implantou nesses 20 bairros que constituem a bacia do UNA, área que equivale a 60% do sítio urbano de Belém, um conjunto de obras ocupadas em três grandes sistemas, o saneamento, o viário e o drenante. O drenante se subdivide em microdrenagem e macrodrenagem. A macrodrenagem é construída por 17 canais, seis galerias e duas comportas. Mas como se trata aqui o assunto do esgotamento sanitário, o sistema de saneamento na bacia do UNA, pelo menos na bacia do UNA, ele está convergendo para os 17 canais, ou seja, para o sistema de drenagem. Um fator absurdo é que, de janeiro a janeiro, esse sistema drenante deságua na Baía do Guajará, correto? Então, a Baía do Guajará está interligada, abastece os rios, o rio Guamá. Então, eu quero dizer o seguinte... Que é a água potável que a gente bebe, não extrair a água potável. A água que abastece os dois mananciais, o bolonho e a água preta, no parque ambiental, essas águas são bombadas no rio Guamá. Isso, eu estou falando da bacia do UNA, que deságua na Baía do Guajará. A mesma coisa se repete na bacia do Tucundú e na bacia do Estadonova, que diretamente já deságua no próprio rio Guamá. Já deságua disso. Uma sumidade, uma peça histórica, uma pessoa chata. Mas, enfim... Mas o chato é que tem muita informação, isso é importante. A gente precisa se apropriar dessas informações, técnicas ou não, para que a gente pudesse defender enquanto cidadão. Se defender no sentido de cobrar o que não é garantido na Constituição. Rafael está se coçando querendo falar. Isso sem colocar a questão enquanto você consumidor, pagador dos impostos. A cidade de Belém hoje está pagando uma taxa, a Cozampa, vem embutida na fatura de abastecimento de água potável, uma taxa de 60% a título de esgotamento sanitário. Eu, enquanto morador do bairro da Pedreira, vítima dos alagamentos, os alagamentos são causados por falta de manutenção por parte da Prefeitura. Mas eu, enquanto morador vítima de alagamento, me questiono. Essa taxa que está sendo cobrada, quer dizer, a título de tratamento de esgoto sanitário. Nós não temos tratamento de esgoto sanitário. Nós temos rede para esgotamento sanitário. Mas as estações de tratamento de esgoto sanitário, competência da Cozampa, não chegaram a ser construídas, previstas, pelo projeto de marco-denagem da Bacê do Mundo. Rafael? Talvez esse seja um dos grandes problemas. É que o saneamento é sempre visto como uma grande infraestrutura, ou seja, um grande conjunto de obras que muitas vezes está ligado ao fator técnico. Eu acho que é justamente o contrário. Eu acredito que as políticas públicas de saneamento, elas devem ser conhecidas por todas as pessoas, porque todas as pessoas precisam de água, na verdade, e é uma questão que está ligada à questão do esgotamento sanitário, à questão do acesso à água. Então, no Brasil, esse talvez seja um dos maiores problemas desse tipo de política pública. Vem um pouco um panorama do Brasil. O Brasil, historicamente, ele tem uma dependência do passado com relação à política pública de saneamento, especialmente da década de 70, de 1970, que foi constituído o primeiro grande programa de saneamento, que foi o Planasa, que é o Plano Nacional de Saneamento da época. Esse plano vigorou até recentemente. Mais ou menos até quando? Até agora, 2006, 2007. Nós dependíamos de todo um arcabouço legal, de toda uma centralização política da década de 70. E a conjuntura política da década de 70 era uma conjuntura de centralização, era uma conjuntura de ditadura. Então, por isso, foram criadas as companhias de saneamento dos estados, foram fortalecidas. A Cozampa está dentro desse contexto? Está dentro desse contexto. Foi muito mais fortalecida, porque se os municípios ou se os estados não tivessem companhias de saneamento, eles não teriam acesso a recursos do governo federal. Então, esse foi um dos grandes problemas. A centralização política. Isso fez com que o Planasa, ele considerasse especialmente as grandes áreas urbanas. Por isso que ele gostaria de ganhar em escala e nós, na Amazônia, ficamos à mercê dessa política. Eu gostaria de deixar esse aspecto amazônico um pouco para mais tarde, porque eu gostaria de aprofundarmos especificamente essa questão no segundo bloco. Mas seria interessante um pouco Belém, dentro desse contexto brasileiro. Como hoje se encontra em termos de serviços de saneamento sanitário? Posso? Olha, Belém, ele segue uma tendência, como eu falei, histórica. Nós temos um déficit muito grande. De quando? Diga logo. Não, o déficit é de cerca de 90%. Exatamente. 93% parece, né? Exatamente, cerca de 90%. Por quê? Os dados, eles não são completamente confiáveis. Porque grande parte da população tem uma fossa na sua casa. E já tem algum tipo de tratamento através de um tanque séptico ou de um filtro. Agora, em termos de rede, Belém não tem nem 7%, nem 6% de rede de coleta de esgoto. Que foi feita há quando? Essa aqui. Essa foi feita há muito tempo. Há muito tempo não existe investimento em esgotamento sanitário em Belém. É, depois a gente vai um pouco falar sobre isso. Quer acrescentar alguma coisa, Alexandre? Dois minutinhos. Um minuto e meio. Então, o que o Rafael coloca é... A gente consegue vivenciar em prática. Esse nosso velho questionamento, por causa dos alagamentos, a gente questiona, a própria prefeitura, através da CESAM, da CEURB, nos culpa. Mas vocês têm que ver que a população joga lixo nos canais. Verdade, mas eu sempre digo... Que lembro sempre transferir isso. É, mas eu sempre digo, é verdade, mas lixo boia. Os canais transbordam porque estão assoreados. É um dos fatores do alagamento. Um outro fator, também, o aumento, não é, da população, a densidade. Hoje, por exemplo, no bairro do Malizal, é um bairro próximo de onde eu moro, até mesmo a Pedreira, onde na década de 70 moravam uma família de oito pessoas, hoje, claro, os donos desse patrimônio já são falecidos, e a família vende esse patrimônio para dividir a herança. E nesta casa, onde foi projetado década de 60, 50, 60, 70, uma dimensão de esgotamento, hoje, é a mesma dimensão. E os prédios que se erguem nesse espaço, quantos andares tem? Quantas famílias? Eu questiono. Quer dizer, como é que o poder público autoriza a construção de um prédio onde aquela rede foi projetada para atender um determinado número mínimo de pessoas? Hoje, um prédio desses, quantos andares no Malizal? Que não foi redimensionado. E aí, compromete a capacidade de invasão. e aí, imagina você... Isso está falando da drenagem, padre. Imagina o esgotamento sanitário. E imagina você, você falou da pedreira, o Malizal e tudo, imagina você na terra firme, no Guamá, na sacramenta... Sim, sacramenta é a bacia de... Enfim, acho que nós temos muito que conversar ainda quanto a isso, né, São as famosas baixadas. Baixadas, na verdade, na periferia de Belém. Na verdade, o acesso... As áreas alagáveis de Belém. As áreas alagáveis. Primeira légua patrimonial. A cota, né? Na primeira légua patrimonial, 45% das áreas da primeira légua patrimonial são alagáveis. E alagadas. Então, olha, o nosso papo está muito bom. Nós estamos aqui com o engenheiro sanitarista Rafael Magalhães, Alexandre Costa, aqui do Movimento dos Prejudicados da Alba da Bacia do Una. Frente dos Moradores Prejudicados da Bacia do Una. Frente dos Moradores Prejudicados da Bacia do Una. E nós voltamos no próximo bloco com esse programa especial sobre a campanha da fraternidade hoje falando sobre esgotamento sanitário. Até breve. Voltamos para o segundo bloco do Pensando Bem. E hoje estamos falando do tema da campanha da fraternidade, mas sobre esgotamento sanitário. Nossos convidados são Rafael Magalhães, engenheiro sanitarista. e o Alexandre Costa da Frente dos Moradores Atingidos do Projeto do Una, Prejudicados. A gente vai aprender até o final do programa essa nomenclatura. Bora reduzir esse nome. FNPT1. Mas, na verdade, o tema, acho que é importante, interessante, o nome, já que é definir o que vocês querem, na verdade, e caracterizar. Pode beber. Bom, eu queria retomar um pouco um aspecto que o Rafael tocou rapidamente. eu segurei para o segundo bloco, pela importância que tem. Dentro do contexto brasileiro, quais são as características, as dificuldades ou facilidades da Amazônia no que diz respeito ao saneamento básico e especificamente esgoto sanitário, Rafael? Olha, dentro dessa perspectiva do esgotamento sanitário, a Amazônia e, assim, Belém, possuem todas as suas características econômicas, sociais, culturais, políticas. E, neste contexto, a Amazônia foi simplesmente negada, simplesmente negada desta política pública. Simplesmente, a região norte do Brasil é sempre a que teve menos investimento e a que tem maior déficit. Correto? Então, é muito importante que a gente faça uma crítica contundente sobre esse contexto brasileiro. Porque, como eu falei anteriormente, desde a década de 70, os investimentos são desiguais. isso promoveu grandes desigualdades regionais e grandes desigualdades sociais no acesso à água e aos serviços de esgotamento sanitário. Então, para finalizar, como o Alexandre colocou, a nossa característica específica de Belém foi de ocupação, foi de moradia dessas áreas alagáveis, vamos colocar assim. Então, historicamente, quem ocupou essas áreas foi justamente a população pobre. E, até hoje, isso é muito presente na nossa região. Não só em Belém, mas nas capitais e também nos municípios do interior. E uma outra questão é o patrimonialismo que existe nessa política pública de saneamento e esgotamento sanitário. Como a gente sempre tem aquele ditado, o esgoto está abaixo da superfície, então, não dá a volta. ninguém vê, né? Ninguém vê e tudo mais. É bem verdade, é bem verdade, mas quando há o tratamento, as pessoas percebem. As pessoas percebem, porque melhora a qualidade de vida delas. Então, Alexandre, será que essa é uma má vantagem política? O que eu penso é que o saneamento básico, ele não é um artigo, ele não é uma mercadoria, ele é um direito. então, por isso, o indivíduo detentor de um certo poder aquisitivo, de um certo poder econômico, goza perfeitamente, mas ele está gozando de um direito humano, não de uma mercadoria. Por isso, que o pobre, ele assimila de que não, se eu tiver acesso ao saneamento básico, eu estou recebendo um favor. Não, eu estou gozando do meu direito enquanto cidadão. queria fazer essa, ressaltar esse ponto de vista, porque, pelo nosso questionamento, que já são 11 anos de questionamento, a gente sente isso, entendeu? Quer dizer, o saneamento básico, moradia digna, passa a ser um artigo de luxo, uma mercadoria, e não um direito. Isso é o que eu sinto enquanto morador prejudicado. Morador prejudicado. É isso. Dá uma cedo. E justamente nesse sentido, a campanha da fraternidade, fala do cuidado que nós devemos ter da casa comum e isso como o direito a ser preservado. A casa comum. A casa comum. É um direito a ser preservado. Você, Rafael, estava falando de toda essa situação. Você pode traduzir um pouco em números, em quantitativos, como é que se dá esse descompasso entre a região amazônica e o resto do Brasil e Belém, particularmente? Olha, vamos fazer uma comparação entre a região amazônica como região norte. Vamos fazer essa diferenciação, é importante. Vamos fazer essa comparação com a região sudeste, para comparar, e o Brasil. Bem, segundo os dados do Sistema Nacional de Informações em Saneamento, que é oficial, que é um sistema que está inserido no contexto do Ministério das Cidades, que é o órgão responsável por todas essas diretrizes, enfim, em âmbito nacional. Nós temos que, na região norte, o atendimento de serviço de esgoto é de apenas 9,9%, enquanto que na região sudeste, esse atendimento por rede de esgotamento sanitário chega a 83%, está certo? Então, é um problema gritante, é um problema muito forte, e nós temos um problema ainda maior. Isso se trata apenas de rede de coleta de esgoto. Quando a gente trata de, quando a gente vai tratar o esgoto, esse problema fica maior ainda, porque grande parte do esgoto que é coletado, ele não é tratado. Se nós temos pouca rede de coleta, menos ainda, cerca de apenas 14,4% de acordo com o GNIS, que é o Sistema Nacional de Informação e Saneamento. Desses 9%. Desses 9%. 14%. Porque muitas vezes falta ligar... Desses 9%, apenas 14% é tratado. Muito pouco, porque muitas vezes falta a ligação entre a rede de coleta de esgoto e a casa das pessoas. Isso aconteceu na Bacia do Una? Acontece, não aconteceu. É presente. É presente. Eu digo isso, aconteceu porque quando foi implantada a macro-drenagem... Falando assim de Bacia do Una, a gente sabe que a problemática hoje na Bacia do Una é justamente o projeto de macro-drenagem não ter atingido a sua plenitude funcional. o investimento quer dizer ficou... Perdeu-se. Literalmente se esvai pelos ralos dos esgotos. Literalmente, né? Literalmente. O investimento dá... Porque não tem a ligação entre a residência e a rede. Não, padre, até tem. Mas, por exemplo, no bairro da Pedreira é absurdo. Inclusive, Rafael, eu te sugiro assim como um objeto de pesquisa, né? Quer dizer, você já sabe mais ou menos o que foi o projeto Una, nós já conversamos. No bairro da Pedreira, ali no canal, um dos canais, em um dos 17 canais que constitui o sistema de macro-drenagem é o canal da Visconde, né? Que eles... Ele divide o bairro do Marco e o bairro da Pedreira. Então, da Travessa da Vileta até ali a Mauriti é o canal. Muito bem. Aquela população que mora de ambos os lados das marginais deste canal, aquela população aparentemente ela tem uma... Está humanizada. Embora sem manutenção, mas tem a pista, né? A ciclovia precária por causa da falta de manutenção, enfim. Mas essas pessoas, elas vivem verdadeiras parafitas e elas não têm... Muitas delas não foram contempladas, o projeto não chegou lá e não implantou o sistema de esgotamento sanitário que dentro do projeto UNA se configura de duas formas, individual ou coletivo. Certo? Onde eu moro, é a Vila Freitas, ela, todos nós recebemos o sistema. Vamos distinguir como é que funciona esgotamento individual e funcionamento. Só para o pessoal entender. o sistema de esgotamento individual, cada cidadão, cada morador tem a sua força cética implantada pelo projeto UNA na frente da casa, né? Que do vaso sanitário é derivado, são derivados os dejetos. A fossa, aquela fossa de concreto. Uma fossa de concreto é um cilindro, uma tampa, uma tampinha, né? Perfeito. E esta fossa deveria receber os dejetos, as fezes. Ok. Então, e ela é conduzida do vaso sanitário até a fossa pela água. Então, esta água, ela deriva para uma rede que automaticamente é direcionada para os canais. Certo? E as fossas, as fossas coletivas, dependendo da situação daquele logradouro, por exemplo, foi colocada a questão do poder aquisitivo. Então, o indivíduo descapitalizado, ele tende a se aglomerar, né? De forma desordenada. Então, o projeto que foi lá, o projeto de macrodenagem, tentou ordenar, né? Então, se coloca uma fossa coletiva, a princípio, essa fossa coletiva atende de 50 a 150 famílias, certo? E que a COSAMPA se responsabilizou pela manutenção das forças coletivas, as individuais, o cidadão é... Trata de cuidar de cada um. Esse é um grande problema, porque uma das particularidades da nossa região foi justamente essa, foi dar soluções individuais. E, ao contrário, já que nós estamos num... nós vivemos em comunidade, por que que não faz investimentos em termos de soluções coletivas? Ou seja, por que que não faz redes? Por que que não investimos em estações de tratamento de esgoto para não haver esse tipo de problema, né? Então, esse é um... uma das particularidades que o senhor perguntou ainda agora e que eu vejo como muito importante. Grande parte das... das soluções aqui na região norte são individuais. São fragmentadas. Sim, o que leva justamente a todos a fragmentação. que é uma estação de coleta e tratamento de esgoto sanitário? Fica uma sugestão, né? Seria uma central na cidade de Belém, porque quantas bacias somos, bacias hidrográficas em Belém? Oito, no mínimo, oito bacias hidrográficas. Entendeu? Mas a realidade é a mesma. Entendeu? Eu sempre digo, quem mora no centro da cidade, ele pode não estar diretamente sendo prejudicado, né? Com a falta de manutenção, com a falta de operação dessas estações. Mas de forma indireta, um dia, está tudo alagado a cidade, né? E com certeza vai estar nessas águas pluviais, está lá inserido o esgotamento sanitário. Bom, a situação do jeito como ela está agora, né? Leva a grandes questões e principalmente a questão da saúde. Como consequência desse descalabro. Na verdade. Seria interessante, até por conta dos nossos telespectadores, refletirmos um pouco quais as consequências em nível de saúde decorrentes desta situação? Bem, nós temos primeiramente problemas gastrointestinais, diarreia, que é muito comum, é extremamente comum, grande parte das internações são consequências dessa ausência do esgotamento, dessa rede de esgotamento. Exatamente. Quando a gente fala de saneamento, eu acredito que a gente não pode separar tanto as coisas. Sim, com certeza. A gente não pode tratar esgotamento sanitário diferente de drenagem, diferente dos resíduos sólidos. É uma rede. Quando a gente vai na cidade, a gente vê tudo junto, né? Então, talvez, não tanto fragmentar, não tanto particularizar em termos de esgotamento. eu vejo muito importante as pessoas entenderem isso, que não podemos tratar das coisas de forma isolada, vamos tratar das coisas de forma integrada. E por isso que a sua pergunta é muito pertinente, porque nós temos os problemas de diarreia, nós temos um problema que eu gostaria de chamar bastante atenção, que é um problema da leptospirose. Existem pesquisas realizadas pelo Instituto Evandro Chagas, que demonstram claramente que a leptospirose ela tem um índice muito maior na periferia de Belém, que é justamente onde não existe, são áreas onde não existe investimento em saneamento. Agora, nós temos também um problema que é muito atual, que é muito forte, que é o problema da dengue, que é o problema da zika. e ali a minha questão, eu quero até completar um pouco isso aqui, estamos num momento de uma grande campanha, de uma epidemia e tudo, poxa, controlar a questão do mosquito, a Aedes aegypti, numa realidade como a nossa, isso vai muito além de eu controlar do meu pequeno quintal, água parada, então é muito mais, muito mais impactante a situação. Assim, ressaltando também as doenças, como bem colocado pelo Rafael, as doenças físicas, sem contar com a doença moral, que no mínimo a dignidade humana está em jogo. Pelo amor de Deus, bom, isto é, tem que estar no... no centro da questão é essa. E ao mesmo tempo tentar colocar... A campanha nos questiona sobre isso. Justamente. Isso. E ao mesmo tempo mostrar que esta discussão do Zika vírus, da dengue, do chikungunya, dá a impressão que não tem nada a ver com o tema da campanha, só tem. Tem? Por quê? Eles, o sistema faz isso, fragmenta, quer dizer, coloca cada qual no seu... Assim como se não tivesse... Não, é o contrário, está tudo interligado. Está tudo encadeado. Senão vai ter que abrir uma ferida, né? Olha, nós não investimos isso muito mais. Exatamente. Então é muito fácil eu dizer, olha, agora está acontecendo isso aqui, olha, agora está aqui. Mas o grande responsável para os dois acontecimentos sou eu que estou permitindo. Eu que eu digo enquanto poder, enquanto instituição. É muito importante a gente ressaltar, como eu falei anteriormente, que a política pública de saneamento é muito isolada. Então é importante que a gente perceba que existem uma intersetorialidade, ou seja, vários setores. É a política de saúde, é a política de moradia, é a política de meio ambiente e é a política principalmente de educação, porque se a educação, e não é somente a educação ambiental, mas a educação integral mesmo. Se a gente não sensibilizar as pessoas, esse problema tende a agravar. Verdade. E ressaltando que as vésperas, as vésperas dos 400 anos da cidade de Belém, nos foi prometido três S, a saúde, o saneamento e a segurança. A saúde e a segurança, embora esteja fragmentado, mas fazem parte do saneamento. Está interligado. É muito importante ressaltar e continuar esse debate, mas nós vamos retomar no segundo bloco com o Rafael Magalhães, que é engenheiro sanitarista, e o Alexandre Costa, que é da frente dos moradores prejudicados na Bacia do Uno. Pensando bem, volta daqui a pouco. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa sobre a campanha da fraternidade especial. Pensando bem, conversando com o Rafael Magalhães, que é engenheiro sanitarista, e o Alexandre Costa, que é da frente dos moradores, prejudicados da Bacia do Uno. Então agora a gente vai partir para algumas reflexões de ações concretas que vêm acontecendo. É sempre o nosso terceiro bloco destinado a... É destinado um pouco para ver caminhos de superamento. E também não só que as experiências que já existem. E quem está contribuindo, que as experiências existem, afinal das contas, nem tudo está perdido. Não. E aí? Nem tudo está perdido. É verdade. Eu acredito que a primeira coisa a se fazer é o que a própria campanha da fraternidade tem demonstrado como exemplo. Ou seja, colocar o saneamento com a devida prioridade que merece. Mas isso deve ser um papel de todos, especialmente das autoridades públicas, especialmente do Poder Público Municipal, que é quem detém a titularidade por este serviço de esgotamento sanitário. Principalmente o governo do Estado, a COSAMPA, devem colocar o esgotamento sanitário, esse serviço, como prioridade. Ou seja, deve se inverter as prioridades que existem e colocar o saneamento, que é a vida, que é um direito humano, como prioridade. ou seja, deve haver uma articulação entre o governo federal, entre o governo estadual, entre os governos municipais, porque nós temos uma precarização muito grande desses serviços, não só na área urbana, mas também na área rural. E o que isso tem favorecido? Tem favorecido um debate muito ruim para a nossa sociedade, que é sobre a privatização do serviço. E colocando o colocando como um elemento de lucro. Isso é muito perigoso. Muito complicado. Agora, eu queria só complementar. Você, Rafael, ainda, continuando com o Rafael, também você pode contribuir, Alexandre, mas essa particularidade da Amazônia. Nós temos um sítio urbano, nós temos características muito peculiares que nos diferenciam, por exemplo, da região sudeste. Como é, por exemplo, um plano de saneamento básico nas áreas ribeirinhas da Amazônia? Como se pensar dialogando com a realidade local, com o próprio ambiente, com o meio? Nós temos muitas dificuldades em planejar o saneamento do amanhã, que é justamente a pesquisa que eu desenvolvo na universidade. Nós temos uma dificuldade de perceber que grande parte das ações de saneamento, elas são de longo prazo. Elas estão visando 5, 10, 20 anos. Não são vinculadas a um governo, a uma gestão, uma política de Estado. Exatamente. Nós temos que pensar o futuro imediatamente. E as experiências que nós estamos tendo nesta área de planejamento do acesso ao esgotamento sanitário é muito ruim, porque os planos são elaborados muitas vezes nos gabinetes, não há uma participação da sociedade. da sociedade. Então, é aquilo que eu sempre tenho debatido. Nós temos que mudar a lógica do isolamento do saneamento. O saneamento tem que estar na pauta da sociedade. E para que isso aconteça, nós precisamos envolver a sociedade, envolver todos e todas. Alexandre, precisamos, no meu entendimento, sensibilizar o poder público enquanto provedor do direito humano, do direito ao saneamento, a se desvincular deste modelo, deste padrão que são as cidades do sul e sudeste. Nós temos a nossa realidade na Amazônia. Poxa, quantos anos? Belém fez 400 anos, nós ainda não conseguimos nos libertar deste colonialismo interno, só lá que é o padrão, vem de lá. Não, nós temos a nossa realidade peculiar nas cidades da Amazônia. Manaus é parecido com Belém, mas Deus te livre, o paraense, e o Belém se identifica muito mais com o carioca paulista do que com o nascido na cidade de Manaus. Mas aí que está, dentro desse contexto todo, dessa nossa reflexão, existem, e se existem, quais experiências têm sido realizadas com êxito, experiências exitosas? Existe alguma coisa que possa servir de referência do alternativo, passar para o alterativo em políticas públicas? Eu, rapidamente, existem experiências muito boas, experiências extremamente positivas. Vamos colocar isso. Uma dessas experiências é da própria Caritas. A Caritas possui um projeto para levar água potável à população ribeirinha das 39 ilhas de Belém. Este é um exemplo muito claro. Não só o acesso à água, mas também o acesso ao esgotamento sanitário. Sanitário ecológico. Exatamente. A Caritas de Ocesano. Exatamente. Então, existem experiências extremamente positivas, não só no Brasil, mas falando aqui próprio de Belém. Eu estava justamente olhando a nossa região. E uma outra experiência positiva é quando há a união dos movimentos sociais justamente para lutar por esse direito humano. E nesse caso, eu até parabenizo o Alexandre juntamente com grupos que têm desenvolvido esse trabalho para lutar contra esses desmandos. Fazer o enfrentamento. As pessoas acham assim, que você que está ali no questionamento, você não precisa ser uma sumidade inteligente, não. Eu sou leigo. Eu não tenho curso de engenharia. Eu sou uma pessoa leiga. Mas a partir do momento que passei de 1900 e... Perdão, de 2005, há quatro meses após a obra do projeto de Marco Denas da Bacia do UNA ter sido concluído, sofro um alagamento. Moro no centro da cidade de Belém, bairro da Pedreira. Antônio Baênio, Pedro Grande e Marquês de Erval. Bonita rua, Antônio Baênio. Bonita rua, né? Sim. Então, a partir do momento que se passa a sofrer alagamentos em grandes proporções, imagine um vaso sanitário, a tampa e o assento do vaso aberto, a lâmina d'água marcou na metade. Isso de 2005 a 2015. A lâmina d'água, o que é a lâmina? A lâmina d'água é a marca da água do alagamento. Até onde vai? O nível da água. Então, valendo destacar que em 2013 se abate uma chuva na nossa cidade, 13 de fevereiro era uma quarta-feira de cinzas. 13 de fevereiro de 2013. Quarta-feira de cinzas. Acreditem, a lâmina d'água na minha casa marcou entre o jogo da torneira e a pia de lava-louça. Perdi tudo. Perdi geladeira, perdi fris... Quantos metros, mais ou menos? Olha, mais de um metro, imagina. Só para a gente situar, Alexandre. Só para situar. Isso nós temos publicado, nós temos o nosso blog da Frente dos Moradores Perjudicados da Bacia do Luna. É bom divulgar o pessoal por isso, você sabe. Pode ser agora ou no final. Acho que essa é uma experiência que acho que não tem em Belenense que não tem experimento. E não é só a Bacia do Luna, as outras bacias, o Tucunduba, a Estrada Nova, está certo? As outras bacias, a bacia do comércio foi trabalhada na década de o quê? Agora a minha pergunta vai para o Rafa, para o Rafael. E aí, como é, as universidades e a academia, qual é o papel dela e de que maneira esse papel está sendo cumprido? É verdade. Olha, a academia, as universidades têm um papel muito dúbio. Infelizmente, eu tenho que reconhecer isso. Porque grande parte dos profissionais que são formados em engenharia sanitária e ambiental, eles são formados com uma visão de mercado. Isso não acontece só com a engenharia, tá? Com a educação. Exatamente. Então, é muito importante que se altere essa perspectiva formativa nas universidades, para que nós tenhamos uma abordagem mais democrática, para que as pessoas mais humanas, para que as pessoas que são formadas tenham o interesse em estudar a política. Mas não existe um certo contraponto a isso? Existe, existe. É porque, né, É muito importante. alguma coisa que se contraponha a isso. E uma das experiências muito interessantes é o do programa de apoio à reforma urbana, que é o PARU, que é ligado às áreas das ciências sociais aplicadas, da Universidade Federal do Pará, que tem subsidiado, que tem apoiado os movimentos sociais dentro dessa perspectiva mais democrática. E lá na Universidade Federal de Minas Gerais, nós temos uma articulação muito grande, que é o Laboratório de Políticas Públicas e Saneamento. Só para situar o pessoal, você faz o doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais. Exatamente. Justamente aqui pouco se tem sobre esse debate. Mas como lá já existe essa linha de pesquisa... Se acumula, né? Exatamente. Então a gente já vem trabalhando lá há alguns anos para desenvolver essa prática. Ou seja, para inserir essa perspectiva democrática dentro da formação e integrada com a sociedade civil e, enfim, com a sociedade, com as igrejas. É interessante porque nós já estávamos falando dessa contraposição do Sudeste e da Amazônia. E você está fazendo o doutorado no Sudeste. Eles têm contato com essa unidade, alguns professores. Eu me lembro de um... Logo no início, na década de 70, na Terra-Firma, quando intensifica esse processo de ocupação, tem um senhor lá, uma liderança chamado Leonel Oliveira, que também sempre está acompanhando, pensando bem, e começaram a cavar aquele cano geral, aquela... toda uma mobilização para as pessoas começarem a colocar seus canos. Enfim, a gente começava a ver uma intervenção dessa organização, no período que você falava, década de 70, na verdade, 80 ali. Então, é interessante como é que a população faz esse tipo de intervenção, tenta realizar... E a universidade estava presente e esse diálogo é muito importante com a academia. A Alexandre estava querendo falar... Ressaltar que, no mínimo, a academia, no meu ponto de vista, apesar de não ser um líder comunitário, as pessoas confundem muito. Não precisa-se ser uma liderança para denunciar uma violação de direitos, correto? Mas ressaltando que, através do Paru, é o Programa de Apoio à Reforma Urbana, aquela casa, é que nos abriga a questão da bacia do UNA. Ah, sim? E ressaltar que, ao mesmo tempo que a problemática da bacia do UNA se torna um objeto de pesquisa, matéria-prima para a construção do conhecimento, é uma mão dupla. Para nós, enquanto moradores vítimas dos direitos humanos ao saneamento básico, da violação dos direitos humanos, a gente consegue denunciar, e penso que, através do conhecimento, até bíblico, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Transformar as nossas denúncias em conhecimento é uma forma de enfrentamento. Com certeza. Para que isso não se repita. É como foi colocado aqui, o indivíduo, ele chega numa faculdade, ele sai da universidade, ele sai como uma linha de produção, ele sai como um produto, ele sai como uma peça de uma engrenagem, ele só vai agir ali. Então, ele não vai interagir de forma social, ele não se sente dessa integrante da existência. Muito bem. Nesse contexto, vamos agora chegar um pouco até mais perto de nós dentro da campanha da fraternidade. Vocês que são dessa área específica, poderiam também colocar algumas sugestões de que maneira a campanha da fraternidade pode contribuir para enfrentamento ou para o superamento, enfim, para trabalhar de uma forma mais humana, mais dignificante essa questão do saneamento e, mais particularmente, do esgotamento sanitário. Quem quer? Alexandre, quem quer começar? Não sei, independente de ser homem de igreja ou não, eu vejo que é uma iniciativa louvável e que a, como é que se diz, o roteiro a ser seguido é justamente do provedor da campanha da fraternidade, dos provedores, não é? É justamente jogar uma luz e desmistificar o que aí está. Porque o que está aqui é o reflexo, sabe, de uma, como é que se fala, de uma apropriação, é transformar os direitos humanos em mercadoria, no mínimo, em troca de voto. Eu penso que um dos papéis da campanha da fraternidade é jogar a luz não só na questão do saneamento básico, na questão da violação dos direitos humanos, do direito à vida, de forma geral. Olha, eu não vejo uma outra forma que não seja o diálogo. inicialmente o diálogo que, e eu inclusive parabenizo e agradeço a vocês por colocarem isso dentro de um, de uma comunicação mais pública, mas acredito que a gente tem que fortalecer esses canais de diálogo diretamente com a população, trabalhando nas formações, trabalhando no dia a dia, trabalhando a cada domingo, mas ampliar isso para o movimento ecumênico, para o poder público, justamente para exigir esse direito humano ao acessar a água. Construir a água de uma forma integrada. Exatamente. Para que a gente não siga o exemplo que nós já seguimos, que é o exemplo do isolamento. A gente precisa gerar uma iniciativa integrada e por isso que a igreja católica, junto com o movimento ecumênico, está de parabéns por colocar esse tema no debate da sociedade, especialmente devido a todos esses problemas que tiveram lá na região sudeste, o sistema da seca lá em São Paulo e tudo mais. Isso acabou chamando mais atenção, mas o nosso problema aqui, ele é histórico e diário na Amazônia. extremamente grave, que implica também todo um trabalho de educação. Exatamente. Educação, e aí nós temos uma rede de escolas, né? As escolas, bem ou mal, atingem toda a população infantil-juvenil, quase toda a população. Acho que também um trabalho de educação e de formação dentro das escolas teriam um papel importante. O que vocês acham? Trinta segundinhos que a gente já está com o tempo, já com as considerações finais. Por favor. Agradecer pela oportunidade de mais uma vez estar aqui no programa e colocar à disposição do espectador do programa Pensando Bem o endereço do blog da Frente dos Moradores e dos Caros da Bacia do Una. é frentebaciaduna.blogspot.com Só para finalizar, a escola, talvez a escola tenha também que se reconstruir, tem que dar um novo significado, tem que admitir que a gente precisa trabalhar com esse tema no dia a dia, assim como um tema transversal e constante, ou seja, de forma continuada e nos diversos níveis, nos vários setores. Eu acredito que é somente isso para a gente aprender e reconhecer que a gente conhece muito sobre saneamento. Está certo? Que a gente conhece muito sobre saneamento. Muito bem. Muito obrigado, Alexandre e Rafael. Foi um prazer imenso tê-los conosco. Nós queremos, então, agradecer mais uma vez ao Rafael Magalhães, dinheiro-semitarista, ao Luciano de Costa, que é da Frente dos Moradores Prejudicados da Bacia do Una. E esse foi mais um Pensando Bem que trata sobre a campanha da fraternidade de 2016. Na sequência de vários programas vamos estar refletindo sobre esse tema. Nosso muito obrigado e até a próxima e continuemos. Pensar bem. Tchau.